Olá pessoal, olá pessoal, pessoal, estou mostrando aqui para vocês essa inovação, essa inteligência artificial para opções binárias, tá pessoal? Você vai usar em M1, ok pessoal? M1, preste atenção, o time frame é M1, você pode usá-la em Euro USD, USDCHF, você pode usar em GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, AudiUSD, você pode usar em prata, ouro, até mesmo nos índices, tá? Então eu vou lhe ensinar como você vai ganhar dinheiro, vai aumentar o seu potencial de lucro nas opções binárias, tá? Vou mostrar para você algo muito eficiente e junto com a estratégia, preste atenção aqui, tá? E muito obrigado por se tornar nosso cliente, tá? Preste atenção, você vai usar a estratégia, você pode abrir para 60 segundos ou para 120 segundos, que são 2 minutos, tá ok? Então vai ficar a seu critério, você vai usar 2 Martingale no máximo, no máximo, entendeu? Eu vou lhe explicar aqui como que funciona, só que é o Martingale, é o Martingale, como você quiser chamar, inteligente, por quê? Olha o potencial, preste atenção, o gatilho é aqui, tá vendo essa linha cinza aqui, ó? Vou pegar aqui outra ferramenta aqui, mas, só um momento. Você está vendo essa linha cinza aqui, ó? Nesse caso aqui, no cruzamento aqui, ó, você abriria uma ordem de venda para 60 segundos, olha o que aconteceu, você saiu positivo, tá? Nesse caso aqui, no cruzamento aqui, ó, da linha cinza com a linha azul, olha o que aconteceu aqui, você abriria uma compra, tá? Para um minuto, para um minuto, olha o que aconteceu, o mercado subiu. Não, veja bem, que nessas duas ordens não precisou do Martingale, né? Ou do Martingale, não precisou, tá? Você só vai usar o Martingale em último caso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se você observar aqui, ó, a linha cinza atravessou a linha azul, olha o que aconteceu aqui, o mercado caiu, o mercado despencou, você ganharia, tá? Nesse caso aqui, ó, a linha cinza atravessou a linha azul, olha o que aconteceu, o mercado subiu, tá? Então, nós estamos positivos aqui, ainda não perdemos nada, tá? Nesse caso aqui, aí já houve uma disparidade. Nesse caso aqui, você já seria, você perderia a operação, nesse caso aqui, entendeu? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Só que, aqui, quando atravessou aqui, ó, você entrou posicionando numa compra, tá? Aí você não, nesse caso aqui, você perdeu, aí o que aconteceu? A ferramenta ainda insistiu, você entrou com o Martingale aqui e você saiu positivo. Você tá entendendo? Que o Martingale você vai usar em último caso, tá? Então, é uma inovação no mercado, em último caso que você vai usar. Nesse caso aqui, ó, o mercado já reverteu aqui, ó, o que aconteceu? Se, ó, a linha cinza atravessou a linha azul, olha o que aconteceu, você ganharia aqui, ó. Você tá entendendo? Você tá entendendo que em último caso, o potencial dessa inteligência artificial, então, é uma inovação no mercado. Não existe, você pode usar em qualquer ativo, diferentemente de como existem esses sinais por aí, né? Então, o que acontece? Essas plataformas de sinais, a pessoa envia o sinal, né? E diz pra você, ó, você tem que fazer dois Martingales, três Martingales. Aqui não, você tem o provedor de sinais dentro da sua plataforma. Então, você vai fazer de acordo com essa estratégia. E você vai usar em último caso, em último caso, você usa o Martingale. Em último caso, eu tô te mostrando aqui com o mercado aberto aqui, ó, o mercado aberto, entendeu? O mercado movimentando, tá? Então, o que acontece, ó, já tá atravessando aqui, tá ok? Já tá atravessando aqui, ó. Nesse caso aqui, quando atravessar a linha pontilhada, atravessar aqui, ó, né? Encostar aqui na linha azul, você entra com uma compra, entendeu? Mas você precisa aguardar, você não pode ser impaciente, você precisa aguardar. Quando encostar a linha pontilhada, encostar na linha azul, você sabe que é sua hora de entrar numa compra, entendeu? Por quê? Porque a linha pontilhada, ela tá vindo de cima pra baixo. Se ela vier de baixo, ó, se a linha pontilhada, ela tá vindo de cima, né? De baixo, né? Tá aqui, ó, tá vindo aqui de cima, né? Agora pra baixo, né? Agora, se ela já vier de baixo pra cima, nesse caso aqui, já é a venda, entendeu? Então, se ela vem aqui, ó, por cima, ó, nesse caso aqui, ó, ó, já encostou aqui, ó. Você entraria comprando aqui, ó. Entraria comprando. Por quê? Porque você já sabe aqui, ó, que ela encostou aqui, ó, ela juntou, né? Juntou aqui, você abriria, abriria uma compra, tá ok? Se não der aqui, em último caso, você entra com o martinguele, né? Em último caso aqui, tá? Em último caso, mas tem que aguardar o desfecho da ordem, tá? O desfecho da operação. Então, no caso aqui, aguardaria o fechamento aqui, tá? Da vela, tá? Se não der, você vai insistir aonde? Na compra. Por quê? Porque você já sabe, olha, tá vendo aqui esse sinalzinho azul aqui? Você já sabe que tem um sinal de reversão aqui, tá? Existe um sinal de reversão. Então, você vai aguardar. Você vai aguardar. Então, nesse caso aqui, ó, se não deu, o que você faz? Agora você entra com o martinguele aqui, ó. Entrou, né? Só que é um martinguele inteligente, tá? Não é um martinguele inconsequente, não. E você vai usar, em último caso, você vai usar dois martinguele no máximo. No máximo, você usa dois martinguele. Tá vendo aqui, ó? Então, a primeira não deu, mas a segunda já deu. Por quê? Porque eu sei que o fluxo já entrou aqui, olha. Já entrou o fluxo aqui, ó, de compra. Isso eu já sei, hein, tá? Agora ele poderia dar aqui, como ele deu um pouquinho depois. Entendeu? Se ele der um pouquinho depois, eu vou entrar com o martinguele. Entendeu? E se ele insistir, eu entro com a segunda. Somente dois, tá? Somente dois. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, é uma ferramenta de grande potencial, tá? Eu peço que você entre em contato aqui conosco. Olha aqui, nesse caso aqui, já sairia positivo, né? Já fechou a vela, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Entre em contato, tá? Essa ferramenta é uma inovação no mercado de opções binárias. É um martinguele altamente inteligente, tá? Um martinguele de potencial, juntamente com uma inteligência artificial que você nunca viu igual. É a melhor ferramenta de opções binárias do mundo. Então, entre em contato e estamos à disposição para lhe ajudar.